Renato Kaiser pode retornar ao Fortaleza. Renato Kaiser foi anunciado como novo reforço do Fortaleza ainda neste ano. Ele que foi o artilheiro do Atlético Paranaense em 2021 com 12 gols marcados. Foram 4 na Copa do Brasil, 2 na Sul-Americana e 6 pelo Brasileiro. Com isso, o Leão adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por 6 milhões de reais, sendo 4 milhões de reais pagos neste ano e o restante em 2023. Antes de continuarmos, vale lembrar que é super importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notícias diárias sobre o Leão. Com contrato até o ano de 2025, após ser afastado do Fortaleza, a diretoria do Fortaleza encaminhou o empréstimo do atacante Alda Ejom Citizen da Coreia do Sul, que disputa a segunda divisão nacional pelo Leão em 2022. Renato Kaiser teve 23 jogos, 3 gols e 2 assistências. O vínculo de Renato Kaiser com o time coreano é até o fim do ano, com opção de compra com preço já fixado. De acordo com informações do site Sport News Mundo, a negociação onde Kaiser ficará no Daejom Anna Citizen até o fim de 2022 renderá aos cofres do Leão Dupe se a quantia de 200 mil dólares, algo que, na atual cotação, é o equivalente a quase 1,1 milhão de reais. Renato foi contratado em fevereiro com o status de reforço mais caro da história do futebol cearense. A pouca utilização por Vosvoda teria gerado insatisfação do atleta, que teria manifestado descontentamento em mais de uma oportunidade, o que desagradou comissão técnica e diretoria. No futebol coreano, o jogador não vem tendo o destaque que tanto queria, e como o empréstimo se encerra em dezembro deste ano, o jogador não vê a hora de voltar ao Fortaleza. O futebol coreano não era aquilo que o jogador esperava, além disso, o jogador também não se adaptou ao país, e vê com bons olhos uma volta ao Leão, mesmo que seja pouco utilizado por Vosvoda. Agora, a única coisa que o jogador pode fazer é esperar até o fim do ano para ver se o da Asian 1 irá comprar o jogador em definitivo, ou se o deixará retornar ao Fortaleza. E aí torcedor do Leão, você concorda com o volta de Renato Kaiser? Deixe sua opinião nos comentários.